E aí pessoal, posto de apoio do Rio Preto Chuvoso hoje, hoje dia 19 né 19 de dezembro de 2022 Muito chuvoso aqui em Rio Preto, SP né Já ia deixando aquele grande abração a todos, muito obrigado aí pela participação de cada um Que assiste aqui esse vídeo de canal Onde te apoio né E a frente aí O Oemos E aqui hoje 19, pessoal, muito chuvoso Esse aqui é um ponto de apoio né Muitos carretos aí, muitos escanhas Já deixando aqui um grande abraço pra minha amiga H.C. Muito obrigado e H.C. sempre aqui apoiando esse multicanal Um grande abraço aqui pro meu amigo Eduardo Pérez Nabier É aqui a cidade do Rio Preto Bacana É isso aí pessoal, pra vocês aí Fiquem todos com Deus e até os próximos vídeos, se Deus quiser Até mais As canhazanas saindo Muita churriu pra banda de cá Tchau Tchau Tchau